Se você fosse o pote de sorvete de guardar comida na geladeira, depois de tanto tempo, você guardaria a linguiça do seu marido? Ou já tá na hora de jogar no lixo? Jejuou. Tu quer o novinho? É, o novinho. A linguiça do seu marido é legal? Oh, é demais. Sim. Sim. Dá pra dividir com as amigas? Não, só a minha. A gente pode ver. Não. Você já entrou nos aplicativos de pegação? Já. Vai daí, jefinho! Lalaia, la-laia, la-la-ia! Lalaia, la-laia, la-laia! Manu! Vem aqui! Tu deixa de ser safado! Eu estou interpretando a coisa do programa, que é um programa que tema é sexo. Estou só dando a vida pra coisa da cena, pra coisa do sexo, pra coisa do fervor e da libidinosa. дня. Olha aqui, eu vou sair daqui pra não dar na cara dela ao vivo, hein? Tu não dá na cara de ninguém. Já vi? Vai, Jefinho. Tá no ar. Eu vou pro último jogo, o Piscinão de Mil-Litrão. Pode mandar. Vamos brincar, vem na palma da mão. Vem catar perereca no jogo do piscinão. Ok, muito obrigado. Na verdade, o Charlie vai explicar. Pode explicar, por favor, Charlie? Agora chegou a hora da nossa gincana. E o nosso convidado vai ter que provar que é suburbano de verdade. E essa gincana agora é catando perereca. Que pico. Jefinho e Sapão vão os dois dentro de uma piscina de bolinha e ia tentar catar o maior número de perereca. Porém, Pâmela e Gislene vão tentar atrapalhar os dois. Aquele que catar mais perereca, ganha. Valendo, foi? Valendo, vou rodar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, Pâmela, dez, oito, três, ator, quinze, acabou. Acabou, acabou, acabou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pererecas. Agora é a sua vez, tá bom? Joga sujo, tá? Vamos lá? Botar o mamilo na cara dele, chupa a língua dele e vai pra dentro. Oi, vai, Leandro. Vai, vai, vai. Isso, vai, Pâmela. Joga nele. Vai, Pâmela. Vai, Pâmela. Vai, Pâmela. Vai, Pâmela. Vai, Pâmela. Aqui, o mamilo na cara dele. O mamilo na cara dele, Pâmela. Ela tá roubando aqui. Ela tá roubando aqui. Vai, Pâmela. Vambora. Quantos perereca? Quatro. Eu ganhei. Toma, parceiro. Eu ganhei, na verdade, porque eu ia ganhar de qualquer jeito, porque eu sou realmente o dono dessa porra desse programa. Pâmela, vem cá comigo. Você ganhou o nosso troféu. Isso aqui é feito pelos meninos carentes de Sepetiba. Parabéns, viu? Obrigado pela sua participação. Que pica. Não, é troféu mesmo. Não é pica, não. É... Você que é aquele homem casado, que já tá há um tempo sem praticar o sexo. É natural. O casamento, ele detona mesmo. Arruma a amante. Porque a mulher casa, ela vai se embarangando, tá? E a Pâmela que não me deixa mentir. Quê? Não tô falando de tudo, não. A gente segue até te pedir se você tem condição de cantar uma música pra nós ao vivo. Com certeza. Pô, é... Obrigado, seu Sérgio. Então solta o som. Vambora, Sapão. Levanta a mão pro alto aí!